Música Um metro e meio de altura Um metro e meio de altura A vaquejada é muito boa Boiada boa O menino com a maior organização que pode existir Em vaquejada A boiada boa demais Para o profissional, para o aberto E o regional Boiada boa mesmo Todo mundo que está aqui Não tem o que falar de boiada E organização, né? Oi Cassiano Oi Cassiano Oi Cassiano Oi Cassiano Boa noite Os Cassiano estão de parabéns pelo evento É uma organização show Uma hora dessa disputa final Um horário nobre Estado do parabéns a mim Pela organização Boiada show Estado do parabéns Esse é o E-Way Thomas O maior defende acredita vai paquilla sempre no volta cedo essa é uma que volta, só o que toma jantas vai acabar com o pau, toma jantas para a bola de sobe filhos vai do perigo só, vai se afinalar vai do perigo só, vai�� paquilla só com a gente a Sidney, vai do perigo só, vai do perigo só vai do perigo só, vai do perigo só Amém. Amém. Porque você é 10, você é diferente. Estamos aí começando o ramo da laqueada na produção. Sendo bem visto pelo João de Parque. Isso pra mim é bom demais. Fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Mais uma vez a equipe dos Casseanos está de parabéns. Parabéns. Pra fazer uma grande laqueada numa grande estrutura. E mostrando o pessoal aqui da Paraíba e região. Que tem muito gado bom aqui ainda. Organização. E pra próxima vez já estamos convidando a laqueada. Estamos pra segunda semana de novembro. Novamente está aqui. De novo nos Casseanos. Está de parabéns a corrida. Paulinho. Leandro. Leonardo. Toda a família está de parabéns. Todo mundo agradecendo e gostando da corrida aqui do Parque. No Casseanos. Você acerta Camilhão? É Jota. Só pra agradecer a Deus primeiramente. A toda a minha família aqui. Graças a Deus me incentiva nesse esporte. Nessa profissão. E... Vamos aí. Graças a Deus o carro está cada vez melhorando as coisas. Vamos lá. Então se quiser estamos lá pro menor agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 取월. Já na TV. O Morgan Magn Aboutoli mor mora por bastante tempo. Graças a Deus, Jota, a vaquejada ocorreu dentro do previsto que a gente fez, previu todinho, começaram as disputas cedo, uma boiada boa, tanto de classificação como de disputa, e agora vai entrar outra boiada, a boiada Nelord, melhor ainda, a gente faz de tudo para cada ano, crescer mais a vaquejada e agradar os vaqueiros, para crescer mais ainda o evento da gente, e agradecer a todos que vinham a participar, prestigiar a nossa vaquejada mais uma vez, a galera do Mossoró que veio em peso novamente, agradecer a todos os amigos que vieram e marcaram presença mais uma vez na oitava vaquejada do Parque Manel Batista. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.